Hoje nós vamos falar sobre dois temas que geralmente geram muitas dúvidas, a troca de senhas e o gerenciamento de usuários na plataforma. Para trocar a senha, basta entrar na página inicial da plataforma, onde vocês digitam e-mail e senha para logar no sistema, e do lado direito, clicar no botão Esqueci minha senha. O sistema vai pedir um e-mail para qual você quer que seja enviada essa solicitação de senha, de troca de senha, e vocês vão proceder normal, como qualquer outro sistema. Clica no link e troca pela nova senha que vocês quiserem. Já o gerenciamento de usuários é feito na aba Usuários. Nela, consta a relação de todos os profissionais que já foram cadastrados para participar da busca ativa escolar. E do lado direito de cada nome, tem duas opções, editar ou desativar. Se o profissional tiver saído da equipe da estratégia, basta clicar em desativar. Se vocês quiserem ver a relação de profissionais desativados, clique em exibir desativados, num botão que fica logo acima da relação de nomes. Se vocês quiserem alterar os dados de cadastro de algum profissional, basta clicar no botão Editar, que vai abrir o formulário de cadastro desse profissional, e vocês podem fazer todas as alterações necessárias, lembrando sempre de depois salvar. Legenda Adriana Zanotto